Boa noite, meu nome é Brenda e sou da tradução LB. Obrigado por escolher assistir o nosso vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre três assuntos. Um é a experiência que eu tive essa semana de estar aqui no Japão e poder ter a oportunidade de ajudar as pessoas lá da Paraíba. Vamos falar também sobre o Capo Noodle, que ele tem uma novidade agora. Mas o assunto principal de hoje é os cuidados que temos que tomar para a nossa conta bancária não ser congelada, ok? Bom, então primeiro, nessa foto aqui, tem a minha tia, que ela é missionária, e o meu tio, que é pastor, lá na Paraíba. A Paraíba é um lugar bonito, tem muitas cidades modernas, locais que são bem ricos e ponto turístico, mas também tem uma grande população ali que é carente. E essa semana, esse site, essa empresa, essa loja, né? Entrou em contato comigo, sextabasic.com e eles me deram de presente um vale compras, né? Nesse site aqui, você faz compra aqui no Japão para alguém lá do Brasil, um amigo, um parente, e você pode dar de presente para eles, então, os itens que tem no supermercado. E eles têm também cestas básicas prontas. E eu vi isso e pensei, por que não, então, entregar essas cestas para a minha tia, que está lá na Paraíba? E para poder entregar mais cesta básica, então, além daquilo que eu tinha ganhado, eu também dei do meu bolso para que pudesse, então, se entregue mais cestas. E foi tudo muito rápido. Oito horas da noite, eu finalizei a compra e três horas da madrugada, que lá é três horas da tarde, já tinha sido entregue as mercadorias para a minha tia. Nem deu tempo de falar muita coisa, eu só tinha falado para ela, né? Que eu tinha ganho de presente, que eu ia fazer a compra, né? Mas sobre os horários, assim, a gente não tinha conversado nada, a quantidade, e então ela teve a surpresa, né? De quando foi três horas da tarde, ter chegado, né? Aqui na foto, esse monte de coisa lá na casa dela. Alguma cesta já foi entregue, outras vão ser entregues essa semana, mas a minha tia ficou muito feliz, eu também fiquei muito feliz, né? Por poder ter ajudado um pouco, né? Então, foi essa empresa, né? SextaBesic.com, que deu essa oportunidade, tá? Então, se vocês quiserem, pode dar uma visitinha lá, fazer uma compra, né? Para o seu amigo, para a sua família lá no Brasil. E nas próximas oportunidades, não só quero ajudar a minha tia, mas também pessoal de outras regiões, porque na minha família tem bastante obreiros, né? Na igreja e em vários lugares, então quero estar ajudando outros lugares também, né? Bom, então vamos para o assunto principal de hoje, tá? Que é os cuidados que temos que tomar para a nossa conta bancária não ser congelada. Bom, foi em julho de 2019, uma nova lei entrou em vigor, só que ela não foi, assim, muito divulgada. Eu mesmo não sabia, não lembro que passou isso na TV e eu acho que talvez não passou por causa que se tivesse passado, eu estaria, eu saberia, né? Ou só passou um pouquinho mesmo, mas eu não vi, tá bom? E essa nova lei diz que quando um estrangeiro for abrir uma nova conta bancária, né? Depois de julho de 2019, então nós temos que mostrar o nosso usuário card e o banco tem que deixar lá registrado o dia que o nosso visto, o dia que o usuário card vai vencer. E quando renovar o visto, né? Ou o usuário card, nós temos que levar lá no banco, né? Para o banco ver que realmente foi renovado o visto e eles atualizar os dados dele, tá? E se você não fizer isso, eles têm o direito de congelar a sua conta, tá? Aí, quanto tempo eles demoram para congelar a conta, isso não é divulgado em nenhum lugar. Eu pesquisei bastante, mas isso não é divulgado, tá? Então, né, repetindo, se você abrir uma conta bancária depois de julho de 2019, quando você renovar o seu visto e tiver com o novo usuário card, você tem que levar lá no balcão para eles deixar, atualizar os dados deles, tá? E depende um pouquinho do banco, mas tem banco que eles, então, quando chega nessa época de você renovar o visto, eles mandam uma carta para você anexar a cópia do usuário card e mandar para eles. Aí, assim, é fácil, né? Mas tem banco que você tem que ir diretamente no balcão, tá? Agora, a pergunta é, e as pessoas que já têm conta bancária antes, né, de julho de 2019. Essas pessoas, né, quando tiver algum assunto para resolver no balcão ou quando for fazer uma transferência de endereço, essas coisas, aí, nessa ocasião, eles vão estar perguntando sobre o seu visto, tá? Mas daí, tem as pessoas que, por exemplo, têm visto permanente, que comprou casa, aí, realmente, não tem nenhum assunto para resolver ali no balcão. Tem muita gente assim. Em relação a essas pessoas, ficou a critério de cada banco, tá? Então, não tem, assim, um padrão que o governo determinou que seja feito. Então, isso depende de cada banco. Mas, vocês já sabem, né, se vocês forem lá no balcão e perguntarem sobre o seu visto, não se assustem, porque isso agora é lei, ok? E o banco do correio, ele também tem no site um panfleto, né, explicando sobre isso em português. E eu vou deixar, né, então, isso nos links, aqui na descrição do vídeo, um link para você poder acessar e ler também. Se você assiste a gente no Facebook, aqui em cima. Se você assiste a gente no YouTube, é aqui embaixo, ok? Bom, como eu disse, eu não sabia dessa lei e eu fiquei sabendo porque, recentemente, um cliente, né, entrou em contato falando que o banco estava ligando e ele não sabia do que se tratava. Então, a gente fez a tradução e o banco, então, falou que queria ver o visto dele. Mas, a gente não sabia disso, né, e aí a gente questionou e eles falaram, não, essa lei mudou recentemente, né, não faz muito tempo. Foi aí que a gente começou pesquisar, né? Eu achei que isso vai ser mais uma coisa para dificultar a vida do estrangeiro aqui no Japão e eu, particularmente, não gostei muito. Porém, toda lei tem os seus motivos, né? O porquê que o governo japonês teve que fazer isso. Isso também eu pesquisei. Na verdade, são os... Tem dois maiores motivos. Um é que tinha muito estrangeiro que voltava para o seu país de origem e não dava baixa, né, na sua conta do banco. E não tinha uma lei que permitia o banco cancelar essa conta. Então, o banco ficava com um monte de conta de estrangeiros que ninguém estava usando lá e eles não podiam cancelar. Porque não tinha uma lei para isso, né? Agora tem. É... E outro motivo é que, como vocês sabem, aqui no Japão tem muitos e muitos, muitos casos, né? Na verdade, são 13 mil casos por ano de idosos que caem num golpe, né, de criminosos, né? Só em 2020, né, foram 28 bilhões que os criminosos tiraram dos nossos queridos idosos aqui do Japão. E aonde, então, que ia parar esse dinheiro, esse muito dinheiro? 28 bilhões é muito dinheiro, né? O que estava acontecendo é que tinha muito estrangeiro que ia voltar para o seu paraíso e não tinha a intenção de ficar no Japão. Eles estavam vendendo a sua conta bancária. Aí se fala assim, como que se vende uma conta bancária, né? Então, eles davam o seu cartão e a caderneta e a senha para os criminosos. Então, eles, como sabem a senha, né, e tem a caderneta e o cartão, então, eles poderiam usar aquela conta como se fosse a própria deles mesmo. E o dinheiro do crime, então, era controlado ali nessas contas dos estrangeiros, né? Então, esse é um dos motivos que o governo teve que criar essa lei, tá? O banco, quando você vai fazer uma conta nova, o banco avisa, né, sobre isso. Porém, como a gente sabe, muita gente não sabe o que que a pessoa tá falando direito. Então, às vezes, ela fala hi, 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 mas não entendeu isso e depois não vai, não leva lá no banco e a sua conta acaba sendo congelada. No caso desse cliente, né, ele ligou e pode resolver esse problema, mas se ele deixasse pra lá, né, tipo assim, ah, eu não sei quem tá ligando mesmo, não quero atender a japonesa, eu não entendo, a conta dele ia ser congelada, né? Então, gente, agora, né, toma cuidado quando for renovar o visto, tá, gente, não esquece de levar no banco também, tá? Agora, vamos falar de um assunto, né, mais legal, que é o capo noodle. O capo noodle, ele tem aqui um adesivo, né, vou tirar assim com calma. Aqui, esse adesivo aqui do capo noodle, né, você, depois que você colocar água quente, você fecha ele assim, pra ele não abrir. Então, só que, essa semana, o capo noodle divulgou que esse adesivo aqui não vai ter mais aqui, eles vão, vão, vão tirar isso. E no Twitter, os japoneses, então, enlouqueceram. Eles falaram, mas como que a gente agora vai comer o lamen? A tampa vai ficar abrindo, com o que que a gente vai fechar, né, aí, nossa, todo mundo assim, ficou comentando, o que que, por quê, por quê, por quê. Aí, no outro dia, a capo noodle divulgou que a nova embalagem vai ser essa daqui, que vai ter duas pontinhas, então, você dobra as duas pontinhas pra ele ficar bem fechadinho, né, e o incrível é que se a capo noodle eliminar esse adesivo aqui, ai, gomei, gente, sou ruim pra gravar, né, então, se ele eliminar esse daqui, ele consegue reduzir 33 toneladas de plástico só com esse adesivo, isso que eu achei sugoi, né, gente, só esse adesivo aqui, só de eles tirarem isso, eles vão conseguir reduzir 33 toneladas de plástico, né, inclusive, essa tampa aqui, ela é feita de papel, então, pode, é mais fácil de reciclar do que um plástico, né, então, eu, quando eu vi a divulgação que eles iam tirar isso aqui, eu não gostei, mas daí, depois que eu fiquei sabendo da história, aí eu gostei, né, inclusive, o meu sabor, meu sabor favorito é esse aqui mesmo, né, qual que é o seu, né, porque o do caret também é gostoso, né, tem de tomate, tem aqueles mais ardidos, né, bom, é, então, hoje eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir o nosso vídeo até o fim, espero que tenha ajudado um pouco vocês, né, com as informações de hoje, tá bom, desabençoe seu final de semana, o domingo, e essa semana que vai começar, que seja uma semana abençoada, e que proteja a sua família também desse coronavírus, que ainda ele existe, gente, vamos continuar tomando os cuidados, tá bom, sobre as ajudas financeiras, eu tenho recebido bastante perguntas, assim que tiver tudo certinho, eu vou estar divulgando sim, tá, gente, vamos esperar o governo, tá bom, então, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, né, Deus abençoe a sua família, essa semana, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.